Tô com a mulher pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora o chico Eu amo a pele, eu não tô feliz, eu não tô feliz, eu não tô E de cada vez é a peça de um povo E me demete ao frio que vem lá do sul E se te deram, eu não quero um amor Sei lá o que estou, não quero calor Só me trope, por favor, me presta banhão Mais fácil aprender, já contentei bem Do que você disse, se dá um lado Eu amo a pele, eu não quero umあり